Mas, por outro lado, duas derrotas para o Cruzeiro na Arena. Isso foi ruim. Isso doeu demais? Bom, primeiro o seguinte, é bom. Bom, sim. A gente estava com salto alto, né? Ah, Cruzeiro e tal. Não, clássico é clássico. Com a América, com o Cruzeiro, com o Atlético, clássico. E essa rival do Cruzeiro é coisa. O time do Cruzeiro entrou lá, mordendo. Mordendo. Provavelmente tinha uma motivação. Tinha uma motivação a mais que a gente. Segundo jogo, segundo jogo mais... Com o Cadão e tal, o Cruzeiro fez 2x0. Bom, esse troço está engasgado aí na Arena. Ficou ruim para nós, mas a gente vai reverter isso. E a história da Arena vai ter muitos outros jogos.